Raquel, foi a vencedora do curso do YouTube e do Mártico, muitos parabéns. Eu já agora queria lhe perguntar o que é que custou mais deste evento, que aspectos, que funcionalidades é que foram mais interessantes, neste caso, para a associação que está responsável na área da comunicação. Sim, então neste caso eu achei muito interessante descobrir o Layar, porque não tinha ouvido falar desta aplicação e realmente é um poço de possibilidades, dá para fazer tudo um bocadinho e sair um bocado do... A minha parte é mais design gráfico, então às vezes é um bocadinho... É preciso mais interagir, procurar outras ferramentas e o Layar, para mim, foi mais útil. Lá está, posso, no caso de ter que publicitar algum evento em específico ou alguma atividade, posso construir flyers já tendo em mente que depois, com a aplicação do Layar, as pessoas podem interagir com essas peças de comunicação. e tornar a coisa um bocadinho mais... Criar uma experiência à volta do objeto.